Será que você notou todos os universos da Warner que são mostrados em Space Jam 2? Oiê, eu sou a Carol e eu já trouxe aqui a resenha completa pra vocês, inclusive de Space Jam 2, e eu não tava preparada pra maravilha que foi esse filme pra mim, eu amei demais esse live action misturado com animação, lembrou bastante o primeiro e eu realmente, gente, eu tava muito naquela necessidade de assistir um filme bom como esse, não sei, teve muita gente que falou muito mal, também teve gente que ficou ali na nostalgia e falou muito bem também. O primeiro planeta que foi ali visitado, né, pra quem assistiu, sabe do que eu tô falando, pra recrutar ali todos os nossos loonens, foi ali o planeta da DC, gente. E foi muito interessante porque nós acompanhamos o Patolino querendo dar uma de herói, né, querendo roubar ali a cena no lugar de Superman junto com o Garrinho. Então ele fez um sequestro muito, mas muito bizarro, falso pra caramba. E aí ele tava se gravando falando que ele ia salvar o trem de bater no destino dele, que era um orfanato de crianças, ou seja, tudo loucura atrás de loucura mesmo. O Lebron e o Pernalonga viram que ele não ia dar conta e ele mesmo percebeu que não ia dar conta e achou que no fim das contas ele ia conseguir salvar as crianças e o trem, enfim, não conseguiu. Quem conseguiu realmente foi o Superman, original das animações, que eu adorava sentar minha bunda e assistir todo dia na hora do almoço no SBT. Era a melhor coisa do meu dia, era o auge do meu dia, então eu fiquei bem feliz com essa cena. E eu preciso falar pra vocês sobre Temícera, né, que também é ali visitado pelos nossos maravilhosos looney tunes. E no desespero que o Lebron tava pra conseguir um jogador ali épico, ele acabou não conseguindo e ficou frustrado. Só que o Pernalonga resolveu tudo quando ele mostrou que a Lola era capaz. Até porque tem uma referência ali super direta à Mulher Maravilha 1984, na qual no início já a gente acompanha a Diana bem novinha fazendo o teste que era só pra Amazonas adultas. Amei porque tá ali num formato diferente, né, de quadrinho, uma coisa maravilhosa. E a Lola foi realmente rendida ali pela situação do Lebron de tentar salvar o filho. E pra isso jogar, né, a partida de basquete. E depois vamos para o mundo Mad Max. Eu fiquei explodindo de felicidade, porque eu não imaginava ver o coiote ali todo pintado, colocando a plaquinha testemunha, hein, e fazendo spray na boca. Enfim, ai, foi tudo pra mim, fazendo parte dos garotos de guerra. E claro, gente, perseguindo o Papa Léguas, né. O de sempre, né, o que a gente já sabe que vai acontecer todas as vezes que for encontrar os dois personagens juntos. E na hora de perseguir, né, o Papa Léguas, ele acaba batendo no carro de quem? De perna longa e Lebron. E ai, todos eles vão para a nave espacial. E formam mais uma vez, né, continuam tentando completar o time ali vencedor. Que pro Lebron não parece tão vencedor assim. E ainda tivemos tempo de conseguir ver ali uma breve ali homenagem a Austin Powers, o agente bom de cama. Eu simplesmente fiquei apaixonada por aquilo. O que que foi aquela versão maluca do Mine Me, que aparece ali a sombra e quando você vê, pá, é o hortelino. E do nada o gato careca, né, do Dr. Evil é o Frajola. E eu tô, gente... Foi muito engraçado porque depois eles entraram pra nave e todo mundo ficou, mas gente, cadê o Piu Piu? E ele tava o tempo todo na boca do Frajola. Eu achei aquilo maravilhoso. A caracterização dos personagens ali, por mais que seja só desenho, gente, foi ali pra mim tudo. Não sei vocês, mas eu ri demais naquela cena. Eu fiquei, meu Deus, que referência gigantesca. Pra quem é nostálgico dos tempos antigos, de produções muito boas, engraçadas, idiotas, da Warner. Eu acho que foi muito um guilty pleasure. Pra eu, pelo menos, foi. E a referência mais nostálgica e antiga e memorável e, sei lá, gente, não tem nem como categorizar a bichinha. Mas foi uma ótima referência. A Casa Blanca, que é um dos filmes clássicos que, meu Deus, você quer falar de cinema, você tem que assistir esse filme. Mas a referência foi muito rapidinha, mas também muito gostosa. Porque tem uma cena no filme no qual a Ilsa fala, né, cante Sam, cante para mim Sam. Ele é substituído pelo Eufrazino, que quando começa a cantar a música, ele é puxado pelo Lebron e pelo Pernalonga pra fazer parte do time. Então ele não tem nem tempo de falar sim ou não. Ele só é puxado e se enfia no meio do time. Eu achei o auge, porque foi muito legal. Ele ficou ali realmente no momento de cantar e se entregou à cantoria, mas ele não é tão bom cantor assim. E um dos momentos que eu fiquei muito feliz de ter assistido, porque, vamos lá, gente, eu ri demais com esse momento. Até porque misturou coisas que eu já assisti e conhecia com uma novidade, que é Rick e Morty, né. Então, vem ali a referência Rick e Morty direta dentro de Space Jam, um novo legado. Eu fiquei, como assim eu tô vendo isso? Eles jogam o Taz do nada em cima da nave e falam que, de todos os testes que eles fizeram, viram realmente que a criatura tem ali um estado que é irreversível. Então, tipo, não dá pra fazer nada com ele, aceitem de volta. Simplesmente o que eles fizeram. Foi uma cena muito rápida, mas eu fiquei bem feliz, eu dei bastante risada com ela, porque era simples, mas também era bem engraçada. E a referência rapidinha, mas também muito satisfatória, foi ver o frangolino voando em cima de um dragão, com a peruca de Daenerys falando que o inverno tá chegando. Gente, essa foi uma referência maravilhosa. Aí a gente não aguentou, deu muita risada mesmo, porque foi muito engraçado. E eu não podia deixar de falar da referência maravilhosa, clássica, perfeita e super, ultra, mega bem produzida, que foi de Matrix. Do nada, nós acompanhamos a vovó e ligeirinho, escapando mesmo de balas ali, como se ele fosse o Neo mesmo, super, ultra, mega ninja, escapando de todas as balas. E a vovó ali, dando aquela pose da Trinity, que é muito famosa, né, que meu Deus, ela ainda volta a usar, né, no final do filme. Eu achei tudo fantástico, muito bem feito. Eu simplesmente amei todas as referências que apareceram, todos esses mundos, né, dentro do Warnerverse, que foi apresentado no filme. Eles podem explorar muito mais desse universo, que foi apresentado só nesse filme, porque é uma sequência, mas eles podem fazer muito mais coisas que não sejam voltadas só a basquete, e também não voltadas só aos tunes. Com certeza eles podem explorar muito mais tudo isso, e eu quero muito saber o que vocês acharam do filme. Eu já fiz aqui a resenha, como eu já falei no início do vídeo, então vai lá assistir, me conta se você já assistiu o filme. O que você achou dessas referências todas, se você riu nesses momentos que eu falei aqui pra vocês, ou se vocês ficaram um pouquinho mais quietinhos, ou não acharam todos eles tão engraçados, assim, nessa fase do recrutamento de todos os personagens. Conta aqui o que eu quero muito saber, não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais. E até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri